Estou tão triste aqui sozinho à espera dela Com o meu jeito, meio sem jeito, não liguei Mas depressa me senti perdido à chuva, porque nem tentei Passou o dia, agora chego e não a vejo Não aguento mais este bater do coração Diz-me por favor se a viste Sabes dela para acalmar a solidão Por um meio pôs perfume, o melhor fato Tudo isto para ver aquele sorriso Mas não há nenhum sinal Faltou a rede do meu paraíso Não sei se vou hoje à noite Nem sei se ela espera por mim Talvez me digas Volta para lá, volta para cá E diz-me quem lá está Talvez também eu vá Volta para lá, volta para cá Que um copo já não dá Se ela não estiver lá Às vezes olho as luzes da cidade Mas não consigo dar um passo em frente Há dias em que é tanta claridade E a gente fica cega de repente Nos pecos mais sombrios e mais escudos Consigo ver a alma das pessoas Correndo ruas e galgando muros É que eu descubro a ver tantas Lisboas Correndo ruas e galgando muros É que eu descubro a ver tantas Lisboas E aí É que eu descubro a ver tantas Wit Existe uma cidade em cada esquina, e cada esquina guarda algum segredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a sina, quem não faz sujeita-se ao degredo. Quem o desvenda sabe ler-lhe a sina, quem não faz sujeita-se ao degredo. São tantas as Lisboas, só o Tejo, o rio que é quase o mar, quando aqui chega. São tantas que eu às vezes nem as vejo, pois quando há luz de mais, a gente cega. O tempo não espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. Tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Sei que não vai ser diferente, só por dizer que sim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti. Porque eu também choro, quando me desarmas. E agora canto o que perdi. Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim. Se inscreva-se no canal.